Eu aposto que você já parou e pensou quantas placas solares eu preciso colocar na minha casa? Com o crescimento da energia solar fotovoltaica nos últimos anos essa dúvida se tornou muito comum na vida dos brasileiros. Mas e se eu te disser que tem um método infalível e muito simples para calcular a quantidade de placas solares em uma casa? Quer descobrir como calcular de maneira descomplicada para nunca mais esquecer? Para te mostrar isso eu convidei mais uma vez o Túlio da E4 Energias Renováveis. Aprende aí com ele. Valeu Leônidas, muito obrigado. Eu estou aqui invadindo novamente o canal do Leônidas para trazer para você mais um conteúdo sobre energia solar fotovoltaica. Antes de começar deixa eu me apresentar aqui porque eu sei que muita gente aqui deve estar se perguntando quem que é esse cara que está aqui invadindo o canal do Leônidas. Calma que é por um bom motivo. Meu nome é Túlio Nascimento e eu sou um dos criadores da E4 Energias Renováveis e também do Azume, que é um software de gestão de empresas de energia solar fotovoltaica. Já faz mais de 5 anos que eu estou no setor de energia solar fotovoltaica e na minha caminhada já instalei muitos módulos fotovoltaicos por aí. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar justamente isso. Como calcular o número de placas solares que você precisa para instalar aí na sua casa. Bom, você que está super interessado em energia solar fotovoltaica fica comigo até no final do vídeo que eu tenho uma... Eu tenho na verdade um convite super especial para te fazer que eu tenha certeza absoluta que você vai adorar. Então, sem mais delongas, né? Vamos lá para o vídeo. Você deve estar ansioso para entender quantas placas, como fazer o cálculo de número de placas solares para atender a sua casa. E esse raciocínio que eu vou te ensinar aqui, você pode aplicar para qualquer tipo de equipamento, residência, ou seja, qualquer lugar que você precisa instalar energia solar fotovoltaica. E essa é uma das perguntas mais frequentes. Quando a gente começa a falar sobre energia solar fotovoltaica, o que vem? Quantas placas que eu vou precisar para a minha casa, para o meu ar-condicionado, ou seja, para o meu equipamento. Para deixar esse cálculo ainda mais simples, o que eu vou fazer? Eu vou por partes. Vou dividir algumas etapas. E a primeira etapa que nós vamos aplicar é Precisamos o quê? Descobrir qual que é o consumo médio mensal aí da sua casa. Para calcular esse consumo, você vai precisar pegar a sua conta de energia e na conta de luz terá um campo que vai mostrar todo o histórico do seu consumo nos últimos 12 meses. E é justamente isso que nós iremos fazer agora. Eu vou pegar aqui uma conta de luz, o correio vai colocar aí na tela, um histórico de consumo e nós vamos começar a calcular essa média. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o consumo dos últimos 12 meses. Ou seja, nós vamos pegar o consumo de fevereiro de 2023 até janeiro de 2024. Para a gente descobrir o consumo médio mensal, basta somar o consumo de todos os meses e depois dividir pelo número de meses, que no nosso caso são 12. Temos então que o consumo médio mensal vai ser igual a 5.019 dividido por 12, o que nos dá o valor de 418,25 kWh no mês. Eu vou arredondar para 420 só para deixar aqui os cálculos um pouco mais simples. Vamos prosseguir. Fica definido então que o consumo médio mensal da nossa residência será de 420 kWh no mês. Entendido até aqui? Se ficar alguma dúvida, dá uma pausa no vídeo e revê essa parte novamente. E se ainda continuar dúvida, é só colocar nos comentários. O segundo passo é calcular o consumo médio diário. E como que a gente vai fazer isso? Basta pegar o consumo médio mensal e dividir por 30 dias, que é o número de dias do mês. Então, teremos que o consumo médio diário será igual a 420, dividido por 30, que nos dá o resultado de 14 kWh no dia. Esse resultado já começa a mostrar pra gente que nós vamos precisar de um sistema que gere 14 kWh por dia, que é a média de consumo diário da nossa residência. Vamos pro terceiro prazo? Que é encontrar a irradiação média diária da cidade onde será instalado o sistema de energia solar fotovoltaica. A irradiação é como se fosse a potência do sol que chega na nossa casa naquela determinada região. E vai variar de acordo com a região, país ou local que está localizado aquela residência. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar um site muito famoso no setor de energia solar aqui no Brasil, que é o Crescesb. Ele vai ter esse banco de dados da potência do sol em cada cidade aqui no Brasil. Como a conta que nós estamos fazendo aqui é de Belo Horizonte, eu preciso colocar os dados das coordenadas geográficas aqui de BH. Eu vou pegar então a latitude aqui de BH e vou alimentar lá no site do Crescesb. Bom, você está vendo aqui que ele me dá três localidades. Eu vou pegar a mais próxima com a distância de um quilômetro de onde eu coloquei minha coordenada geográfica. Veja que ao clicar, ele apresenta uma tabela com a irradiação solar média mensal em diferentes ângulos. Para calcular o número de placas, geralmente usamos um ângulo igual à latitude. Logo, ao olhar a média para esse ângulo, nós temos 5,4 kWh por metro quadrado dia, que é a potência do sol na minha região. Show! Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos para o quarto passo. Aqui, nós precisamos definir a eficiência do sistema fotovoltaico. E a eficiência, ela está relacionada com as perdas do sistema. Como toda instalação elétrica é o sistema fotovoltaico, ele possui perdas e alguns fatores que podem afetar a geração da placa solar. Que são eles? A sujeira, o desvio do ângulo de inclinação ideal, perdas no cabeamento, perdas na conversão do inversor, no módulo fotovoltaico, entre outros fatores. Uma média bastante utilizada e conservadora aqui no setor de energia solar fotovoltaica é de 25% de perdas. Logo, a eficiência do sistema será 100% menos 25%, que é igual a 75% ou 0,75%. Pronto! Agora já encontramos todas as variáveis para fazer o cálculo da potência no sistema fotovoltaico. E estamos prestes a descobrir quantas placas solares vamos precisar para a nossa instalação. Mas antes, eu quero te fazer um convite super especial. Se você quiser aprender como é feita uma instalação do zero desses módulos fotovoltaicos, nós da E4 vamos fazer um evento super especial, que é a Semana Viver de Fotovoltaico. Um evento 100% online e gratuito, mão na massa mesmo, onde você vai aprender a ganhar de R$ 4.600 a R$ 23.000 por mês com energia solar fotovoltaica. E eu vou te apresentar todo esse conhecimento aqui de como fazer uma instalação do zero. Não precisa ter nunca ouvido falar em energia solar fotovoltaica, você vai conseguir aprender tudo isso aí no evento comigo. As aulas acontecerão lá no YouTube da E4 Energias Renováveis nos dias 18, 19 e 21 de março. Eu te espero lá. Para se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora, continuando, vamos voltar para os nossos cálculos. O quinto passo é calcular a potência do sistema de energia solar ou um sistema fotovoltaico. Para isso, nós vamos utilizar uma fórmula que, por sua vez, como tudo aqui, é super simples. E, no caso, usa todos esses valores que nós definimos aqui. Então, agora é pegar esses valores e ir substituindo. A fórmula é potência do sistema, que vai ser igual ao consumo médio diário, dividido pela eficiência do sistema vezes a irradiação média diária. Vamos substituir os valores, então? Você está lembrado dos valores? Não precisa lembrar, não, que eu vou repeti-los aqui. O que nós vamos fazer? 14 dividido por 0,75 vezes 5,4. Logo, a potência do meu sistema fotovoltaico será 3,46 kW pico, que é igual a 3.460 kW pico. De kW pico para kW pico, é só multiplicar por 1.000. Agora sim, o que nós vamos fazer? Nosso sexto passo e último, que é o quê? Encontrar quantas placas solares são necessárias. Essa potência que eu acabei de passar aqui é a potência do meu sistema fotovoltaico e eu estou falando de potência de módulo. Eu preciso agora pegar essa potência e dividir pela potência do meu painel solar. No mercado, você tem diversas potências de placas solares e aqui nós precisamos fazer o quê? Escolher uma placa de mercado. E eu vou escolher um painel com potência de 550 kW pico. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essa potência do meu sistema e dividir pela potência da placa. Se eu tivesse uma placa solar com potência de 3.460 kW pico, eu gastaria nesse meu sistema apenas o módulo fotovoltaico. Mas ainda nós não temos uma placa solar com essa potência. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3.460 kW e dividir por 550, que é a potência do meu módulo. Logo, eu vou ter como resultado 6,29 módulos fotovoltaicos. Obviamente, não existem 6,29 placas. Não vamos cortar um pedaço do painel e colocar. O que nós vamos fazer agora, então? Nós vamos fazer um arredondamento. Nós vamos utilizar 7 módulos fotovoltaicos. Viu como é fácil? Para gerar 420 kWh no mês na cidade de Belo Horizonte, nós vamos precisar de apenas 7 painéis de 550 kW pico. Legal, né? Agora, se você quiser aprender a instalar esses módulos fotovoltaicos, pegar todo esse conhecimento e transformar em dinheiro aí no seu bolso, não se esqueça de se inscrever aqui no evento e participar com a gente da E4 da semana Viver de Foto Voltaico. Ficou alguma dúvida? Pode tirar lá no evento comigo ou colocar aqui nos comentários. A gente vai fazer questão de respondê-lo. Um forte abraço, muito obrigado por ter ficado aqui comigo até no final do vídeo. E você já sabe, eu te vejo em breve lá na semana Viver de Foto Voltaico.